Eu queria começar contando um pouco a história do mercado futuro, tanto de commodity quanto de índice de dólar. Esse mercado futuro é mais antigo até que o mercado de ações. Quando a gente lembra do primeiro ensinamento da análise técnica, que aconteceu há muitos séculos atrás, na bolsa de Osaka, no Japão, era uma bolsa onde se treinava arroz, ou seja, já se treinava mercadoria quando um cara de sobrenome Roma desenvolveu, observava padrões de abertura, fechamento máximo e mínimo do dia e começou a estudar os padrões de candlestick, ou seja, o mercado de mercadoria é mais antigo que o mercado de arroz. Quando a gente começa a estudar o mercado, a gente estuda as bolhas de preço subindo ou caindo, e a primeira bolha que se tem notícia é uma bolha de venda de bobo de tulipa, que é uma flor. Então, o mercado de mercadorias e futuros existe há mais tempo, inclusive, do que o mercado de ações, perfeito? Lá você compra o direito de ter determinada mercadoria ou determinada moeda ou determinada quantidade de ações por um determinado valor no futuro. Então, no mercado futuro, as negociações não são perenes como no mercado de ações. Por exemplo, se você comprar uma ação de vale hoje, pode ser que você fique 20 anos com essa ação depositada lá na CBLC, que é o banco de títulos da CBLC, da Bolsa, e você vai vender essa ação daqui a 20 anos. Quando você fala de mercadoria e futuro, todos os contratos têm prazo de vencimento. Então, por exemplo, o dólar vence todos os meses. Imagina o seguinte, você daqui a um mês tem uma dívida pra pagar em dólar, tá? Então, você já tem o dinheiro, você só não pode pagar agora, você só pode pagar daqui a um mês. E o medo do dólar subir, né? E você não comprou o dólar ainda, porque você tem o real, você não vai pagar. Então, você pode, por exemplo, comprar o dólar hoje pra pagar daqui a um mês. É pra isso que o contrato, inclusive, foi criado. Pense num produtor. Imagina que... Eu não sei o preço da soja hoje, tá? Eu vou dar um chute aqui, tá? Imagina que o preço da soja, né? O custo de produção de um agricultor tá em 100 reais a saca, tá? E hoje a soja tá sendo negociada a 140. Ele vai colher, ele espera colher mil sacos de soja, né? Cara, ele vai ganhar 40 reais por saca, o que pra ele é um lucro muito bom. Então, ele usa o mercado de commodity, né? Pra, por exemplo, vender a soja dele agora e quando ele colher, né? Se o preço da soja cair, ele travou o preço lá em cima e se o preço da soja subir, tá? Ele vai garantir aqueles 140 reais, porque se ele vendeu a 140 e foi a 160, ele perdeu 20, mas em compensação a soja dele que ele colheu agora, valia antes 140 e agora tá valendo 160. Ele vai ter os mesmos lucros de 40 reais. Então, foi pra isso que o mercado de commodity foi feito, né? De mercadoria foi feito, né? Pra fazer hedge de produção, tá? E o mercado futuro também, que é o que a gente mais negocia de índice de dólar, foi criado, tá? É claro que aí chegaram os traders, que não querem redear coisa nenhuma, né? Então, o trader, ele quer muito mais se aproveitar dessa variação pra tentar comprar no menor preço possível e tentar vender no maior preço possível, tá? Então, a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Era muito maior até que o volume negociado era muito maior na bolsa de mercadorias e futuro, né? Porque eram duas bolsas, a Bovespa e a bolsa de mercadorias e futuros, tá? A BMF. Elas se juntaram e se transformaram na BMF Bovespa e depois a Bovespa com o Procetipo se transformou em B3. Mas até o final do pregão viva voz, né? Você tinha um volume financeiro negociado muito maior na BMF do que na Bovespa. Então, era muito mais negociado o contrato futuro, né? Um volume, né? Do que o mercado de ações. Tanto é que a última roda que deixou de funcionar no pregão viva voz foi exatamente a roda de futuro, né? A Bovespa acabou primeiro, os últimos a sair lá foi o pessoal que operava futuro. Só que lá atrás, isso aí até, eu não sei o ano exatamente, não vai fazer a menor diferença, talvez 2006, 2007, eram negociados apenas o contrato que hoje a gente chama de contrato cheio, tá? Ou seja, o contrato cheio de índice de dólar vale, o contrato cheio de índice com a bolsa 100 mil reais, vale um contrato 100 mil reais. O contrato cheio do dólar valia 50 mil dólares, tá? Só que, então, isso é um contrato muito grande para que o investidor pessoa física entrasse. Imagina você tendo que comprar um próximo que vale 100 mil reais ou que vale, neste momento, 250 mil reais, que é um contrato de dólar cheio, né? Só que tem uma coisa que é pior, não se negocia no contrato cheio um contrato, você negocia de 5 e 5. Então, o lote mínimo do contrato cheio é 5 contratos, cada um vale 100 mil, ou seja, você tá negociando o lote mínimo no índice futuro cheio, 500 mil reais. Mas fica pior, o lote mínimo do dólar de 5 contratos é 250 mil dólares. Eu imagino que você que tá dando o primeiro passo vai ficar um pouco assustado com esses valores, certo? Então, enfim, lá no começo dos anos 2000 foram criados os mini contratos. Quem ajudou muito nessa criação, inclusive, é um trader chamado Roberto Lombardi, né? Que é uma pessoa super especial, já o entrevistei, inclusive, no Gamecast e contou toda a história da pressão que foi feita para a criação desses mini contratos. Nos mini contratos, né? Tudo foi dividido por 5. Então, cada ponto não vale um real. Então, se o Ibovespa tá a 100 mil pontos, o contrato futuro não vale 100 mil, foi dividido por 5. O contrato futuro vale 20 centavos por ponto, ou seja, vale 20 mil reais. E você pode operar de 1 em 1, tá? Mesma coisa com o contrato de dólar. O mini contrato de dólar, ele não custa mais 50 mil dólares, ele custa isso dividido por 5, ou seja, custa 10 mil dólares. Ainda é caro, mas é muito mais barato. E além disso, você não precisa operar 5 contratos. Você pode operar um contrato que vale 10 mil dólares, certo? Agora, o que é mais interessante, como eu já falei, quando você opera contrato futuro, você não paga pelo produto, até porque você não recebe o produto, você não recebe. Você comprou a ação da Petrobras, você tem 100 ações de Petrobras, ou mil ações de Petrobras, né? O contrato futuro, você não tem liquidação de índice dólar, né? Você não tem liquidação física. No dia que acabou o contrato, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, e o contrato acaba, tá? Então, você não precisa pagar por um produto, você só paga pela sua variação. Então, portanto, por mais que o contrato futuro, ou mini índice, valha 20 mil reais, pra você fazer day trade com ele, você pode, a partir de 100 reais em conta, já fazer a sua operação. Sempre é interessante que você tenha uma folga nisso, se não o primeiro stop, a primeira operação que você perde, você já não tem mais dinheiro em conta pra continuar fazendo a operação, né? Eu sempre gosto de falar que, pra cada contrato que você vai operar, você tem que ter pelo menos 500 reais em conta, se for de índice, mil reais em conta. Se for de dólar. Mas esse não é o limite mínimo. Pra quem quer testar e começar, e tem medo, quer colocar pouco dinheiro na conta, eventualmente, você coloca lá 200 reais e vai operar o mini contrato de índice, ou coloca 300, 400 reais, vai operar o mini contrato de dólar, e já vai dar os primeiros passos, tá? E isso, né, essa mudança fez o mini contrato de índice, a partir de 2008, cada vez mais ganhando o mini contrato de índice. Num primeiro momento, ele chamava a atenção porque era o mercado alavancado quando não se tinha alavancagem nas corretoras, ou seja, quando você operava um contrato futuro, com 100 reais você podia operar algo que valia 20 mil, tá? Quando você operava a Petrobras, pra comprar 100 ações de Petrobras, mesmo no day trade, você tinha que ter o dinheiro das 100 ações da Petrobras. Não tinha alavancagem nenhuma. Então, é esse fato, né, essa variável de ter alavancagem começou a chamar os traders, depois percebeu-se também que as taxas cobradas de emolumentos pra contratos futuros eram muito mais baixas que em ações, então mais gente veio fazer day trade com esses mini contratos futuros. E o que pesava ainda para este mercado eram as corretagens, né? Eu me lembro que a primeira, quando eu comecei, se não me engano, custava 5 reais cada mini contrato quando você comprava e 5 reais cada vez que você vendia. Hoje, isso custa próximo de zero, né? Porque já tem corretoras que cobram zero e algumas corretoras ainda cobram a taxa de corretagem, mas bem baixinha. Isso acaba sendo muito pouco representativo hoje em dia, tá? Com isso e com a melhora das plataformas, né, que antes, no início, eram instáveis, terríveis, caíam toda hora e elas foram melhorando, tá? Esse mercado foi ganhando liquidez. Então, a partir de um certo momento, inclusive o grande player deixou de operar o contrato cheio de índice de dólar e passou a operar o mini contrato, porque ele tem muito mais liquidez pra entrar e sair da operação a qualquer momento, né?